É o MC Shell na voz, Brasil geral hein Sem deixar ninguém de fora, é a nova dos MC O Capelo MK tá na chuva, o Galo SP disse ela é gata O DD passou na raya blusa, cuticão que virou magnata O Ruzica voou pra Las Vegas com o MC lá novinha vem que tem Quando o Charme está imaginando o MC Guimê com suas plaquete em 100 Back de um VG3 classe A, Thiaguinho da CV é maloqueiro, violento e marrente MC pet, luxo e camarote, chamo Caimego O Smith tá apaixonado, a Marcelo mandou respeitar A Valesca deu beijo no ombro, o Mr. Cata A Pocahontas tá dançando, o Ziquiriqui do MC 2K Quando roda a cena gritou para o som, MC Taz mandou deixar rolar O Ruzica passou com o MC Gui, a Beyoncé falou pra não olhar O B.O. o Bola, o Magrinho, o Pedrinho, o Dondon, o Livinho passar Com o Bruce pode vir que tem, o Pesão tá tomando café O ex é o neguinho do cachê, esse pequeno menor danado que quer Gal da Baixada tá em Ubatuba, continuando a grande visão Do Careca, do Primo, da Leste, do MC Lelo Dudu, da Duzói, Felipe Boladão Duduzinho hoje tá pro crime, de menor, D.R. está tão de ladrão Julinho dá 10, MC Kawan, 21, Chase, o MC João O Tequinho tá no camarote, Pikachu da Joaquim do Trovão O Luan lá na casa das privas, sabe quem era? N.C. Shell, o neto faz requequeque com um AK, a outra autota faz Tereu Teutel O Joker diz que se lembra bem, o Calvinho, o menino do Tô Olha o Nick Careca gravando o clip do Thales, o cachorro louco O Maromba tá no Citroën, menor do Chapa, disse a irmão O Angola tá tipo avalanche de Dodo, Dudu, os pica do verão A Anitta toda poderosa perguntou, o Naldo qual vai ser? Ele disse pra mim, tudo faz, mas o Coringa quer ver o bumbum mexer Linha de frente, G3, o mascote, Andrezinho, choque, o MC Franco O Bobon, C. de geral, o orelha e o Alexandre Esses são os guerreiros do funk, foi só um terço, ainda tem mais Só agradeço, foi melhor que o funk pede paz MC Neném, MC Copinho, MC Sapão, MC Barriga, Danilo e Fabinho Totô e Cabeça, Renatinho Alemão, MC Robson Um salve pra todos, relíquia do funk É o MC Shell na voz É o MC Shell na voz É o MC Shell na voz É o MC Shell na voz